Amanhã pode sair o laudo policial sobre o caso das crianças encontradas mortas dentro de um carro na zona leste de São Paulo. Dez testemunhas foram ouvidas pela polícia. E ó, imagens da perícia mostram que há sinais de que a morte das crianças não foi acidental, Lombardi. Isso é um grande mistério para a Polícia Civil de São Paulo, para o Departamento de Homicídios, que é um departamento muito bem estruturado, muito com policiais competentes para esclarecer a morte dessas duas crianças. A morte acidental já foi afastada. Os peritos que inclusive conseguiram impressões digitais nesse carro que nós acabamos de ver, impressões digitais que poderão indicar as pessoas que abriram as portas, fecharam as portas, mexeram nos vidros e possivelmente a polícia possa chegar até os autores. Há uma recompensa de 50 mil reais para quem dê informações aqui em São Paulo a respeito da autoria da morte dessas duas crianças. As duas meninas foram encontradas mortas, um preservativo foi encontrado ao lado, havia uma delas que estava sem a calcinha, isso indica possivelmente que houve abuso sexual, como você disse, o laudo vai ficar pronto amanhã possivelmente e o laudo conclusivo interno vai ficar pronto em 30 dias, Matheus. Obrigado, Lombardi. Se você tem pistas, ajude a polícia, tem que denunciar, tem que prender esse suspeito ou esses suspeitos. Não tenha medo, o governo do estado ofereceu uma recompensa de 50 mil reais. Não tenha medo, mas não tenha medo.